Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre o heliquis. A substância ativa de heliquis é a pixabana, o inibidor potente do fator 10A, um dos fatores que participam no processo de coagulação do sangue. A inibição desse fator inibe o desenvolvimento de trombos, ou seja, impede a coagulação do sangue dentro dos vasos sanguíneos. É indicado na prevenção da formação de trombose venosa, que são coágulos sanguíneos anormais dentro dos vasos sanguíneos das pernas e que podem se mover e atingir os pulmões, causando embolia pulmonar, ou atingir outros órgãos, causando algum tipo de dano. Heliquis também pode ser usado em pacientes adultos que foram submetidos à artroplastia de quadril ou de joelho, redução do risco de derrame cerebral, formação de coágulos em outros vasos sanguíneos do corpo, que podem causar embolia sistêmica e morte em pacientes adultos com arritmia do coração. Todo medicamento possui reações adversas. Apesar de raramente acontecer, as reações adversas mais comuns que podem ocorrer com o uso de heliquis são anemia, hemorragias, náusea e manchas arrochadas no corpo. Heliquis é contraindicado caso você apresente hipersensibilidade à pixabana ou qualquer outro componente da fórmula, ou caso você apresente risco de sangramento clinicamente relevante e doença hepática associada a outros problemas na coagulação do sangue. Assim como com outros anticoagulantes, se você tomar heliquis, deve ser cuidadosamente monitorado em relação aos sinais de sangramento. Heliquis deve ser usado com precaução em condições de risco aumentado de hemorragia, úlcera no estômago ou intestinos, endocardite bacteriana, história de acidente vascular cerebral hemorrágico, aumento grave da pressão arterial não controlada e cirurgia cerebral recente, da coluna vertebral ou oftalmológica. A administração de heliquis deve ser interrompida se ocorrer hemorragia grave. Além disso, a eficácia e segurança de heliquis em crianças menores de 18 anos de idade ainda não foram estabelecidas. Não existem dados disponíveis e, portanto, não está recomendado seu uso durante a gravidez. Quanto à amamentação, a decisão deve ser tomada pelo seu médico, avaliando os riscos e benefícios entre interromper a amamentação ou descontinuar o tratamento com heliquis.